Este ano, além do palco, foi montada no bloco sede da Unisul uma cobertura no local onde o público vai prestigiar as atrações. Desde segunda-feira, o trabalho começou a ser feito. O evento marca a abertura do Natal Luz de Tubarão. Neste ano, a principal atração da noite fica por conta do cantor Edson Cordeiro, além de ter também apresentações de corais, orquestras e grupos de dança da região. O Uniluz também tem caráter solidário. Para participar, cada pessoa deve levar um quilo de alimento que vai beneficiar famílias carentes da região. O Uniluz será realizado no dia 7 de dezembro, às 8 horas da noite.